Com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de Acordo 4 da Presidência, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, referente à primeira e à segunda sessões legislativas da vigésima legislatura. Presente, além desse deputado, deputado Carlos Humberto, deputado Fernando Crelin, deputado Mário Mota, deputado Matheus Cadorim. A quórum regimental, portanto, em cumprimento ao regimento interno, abro as inscrições, para o cargo de presidente e vice-presidente dessa comissão. Já tem em mãos as inscrições o deputado Fernando Crelin para presidente e o deputado Neudir Sareta para vice-presidente. Consulto se há alguma outra indicação. Não havendo, vamos colocar em votação os senhores deputados que aprovam a chapa apresentada. Por gentileza, mantenham-se como estão os demais, manifesta-se. Aprovado com voto favorável de todos os senhores deputados presentes. Declaro eleitos, respectivamente, o senhor deputado Fernando Crelin e Neudir Sareta para cargos de presidente e vice-presidente desta comissão. Desejo êxito ao deputado Fernando, que já presidiu anteriormente também, naquilo que pudermos contribuir, estaremos à disposição também desta comissão, especialmente em questões relacionadas ao tema, especialmente nas questões ligadas ao Mercosul. Dito isso, passo a palavra e o comando ao deputado Fernando Crelin para dar os encaminhamentos seguintes e finais desta presente reunião de instalação. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Fernando. Muito obrigado, deputado Neudir Sareta. Obrigado por conduzir essa tão tranquila eleição que levou meu nome à presidência desta comissão. Então, fico muito feliz de estar participando com vocês, de poder interagir com esse, além do senhor como nosso vice-presidente, também com os deputados que estão chegando agora. E aqui, presencialmente, o Carlos Humberto, o Matheus Cadorim, com grande bagagem e experiência internacional, o Matheus. Então, eu tenho certeza que essa comissão, nesses próximos anos, terá muito trabalho e, principalmente, ideias vindas de todos vocês parlamentares. E a nossa ideia principal é que a gente possa, principalmente, ampliar esse relacionamento, que a nossa comissão não é apenas do Mercosul, mas ela é uma de relacionamento institucional, relações internacionais, e também do Mercosul. E também a liberdade da imprensa. A gente tem que dar essa liberdade da imprensa, ter uma aproximação com os parlamentos no Brasil, os parlamentos estaduais, ter uma aproximação com o parlamento nacional, uma aproximação com os parlamentos internacionais e, realmente, fomentarmos cada vez mais esses programas de incentivo a políticas públicas, sociais, programas voltados à integração econômica entre os países do Mercosul, principalmente, como é o caso do Paraguai, Argentina e Uruguai, e, através do nosso trabalho aqui na LESC, quem sabe, fortalecermos, abastecermos cada vez mais a economia de Santa Catarina. E, quando eu falo de economia de Santa Catarina, o parlamento catarinense, através dessa comissão, também tem uma importante missão de... nós temos muitos turistas vindos de países do Mercosul, vindos do Paraguai, vindos da Argentina, vindos do Uruguai, que a gente possa também debater e discutir nessa comissão esse incentivo cada vez maior para que Santa Catarina receba de braços abertos essas pessoas que vêm, estão vindo de fora e trazendo os seus dinheiros de fora e deixando dentro do nosso estado. Então, isso é muito importante, fará, sim, com que essa locomotiva chamada Santa Catarina seja e continue sendo um orgulho para todo o Brasil. Então, agradeço demais a todos vocês, deixo a palavra aberta a todos os membros da comissão, para que a gente possa fortalecer, através dessa comissão, o nosso grandioso estado de Santa Catarina. Algum deputado inscrito? Deputado Matheus Cadorim, meu vizinho lá da nossa Piraberaba, né, Matheus? Fernando, de Piraberaba para o mundo. Olha aí. Parabéns pela eleição, Fernando, deputado Sareta. e eu, como você bem disse, eu sou formado em relações internacionais, então tive a oportunidade de morar fora do Brasil e conte comigo aí com o que a gente puder levantar de bandeiras em pró do estado com relação ao nosso relacionamento internacional. Santa Catarina é um expoente internacional. Nós somos líderes em diversos setores e nós temos que usar isso a nosso favor. E existem muitos países que ainda não conhecem em Santa Catarina e veem o Brasil como uma coisa só. Então, é muito comum isso, de generalizar o Brasil como uma coisa só. E desconhecem a potência e a capacidade que a gente tem aqui em Santa Catarina. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho nesse sentido. Muito obrigado, deputado Matheus. Ainda deixo a palavra aberta. não tendo mais inscritos. Então, faria uma próxima convocação da comissão, mas, a partir do momento que nós vamos nos organizando com as pautas, a gente fará posterior a convocação da comissão. Então, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, todos vocês, todos os deputados que nos deram essa confiança de estarmos aqui, deputado Sareta, para conduzir essa comissão para os próximos anos. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.